. . . . . . . . . Você tá com três janelinhas? Deixa eu ver a janelinha Enquanto as crianças por aí ficam chorando Fazendo viseira, a Bela fica feliz Essa já nasceu Era uma janelinha, mas ainda até bebeu Bom dia, meus amores Com gostinho de boa tarde Aparecendo aqui só agora Depois do dia de ontem Que foi muito abençoado, muito maravilhoso Tchelo! Ai, como foi? Eu merecia uma noite De rainha Que noite, hein? Ai, essa noite foi maravilhosa Descansei muito, muito, muito Tava precisando A pessoa já acordou até com a pele melhor Já acordei hidratando a pele Porque daqui a pouco iremos fazer uma makezinha aqui Porque temos mais trabalho E a minha filha já tá aqui gritando Já tá aqui gritando O que você quer desejar pro povo? Um ótimo dia? Uma ótima terça-feira? É, meu amor? Minha filhinha Essa daqui tá mordendo tudo aqui em casa E é isso, meus amores Então tem três princesas? É Ou quatro? Quatro Acho que vai ter quatro Vai ter quatro? Você falou que quando eu tenho 10 anos eu vou ter uma irmã É Pode vir duas irmãs? Pode vir duas irmãs? Né? Né? Dá uma ótima terça-feira Amores Quero desejar um ótimo dia pra vocês De muita paz Muita luta Pena caminhada É meu amorzinho Minha janelinha Minha janelinha Meus amores Aqui em casa eu tenho duas princesas Um ótimo dia pra as pessoas Um beijinho Tchau Tchau E é isso, meus amores Vou atualizando vocês Agora eu vou comer, me alimentar E vou postando aqui as coisas pra vocês Ótimo dia, gente Beijo Oi, amadas O trabalho de hoje é aqui na Chocolate Doce E eu vim mostrar pra vocês a coleção que tá linda Tenho certeza que a mulherada vai ficar enlouquecida Um look mais lindo que hoje Inclusive no próximo store já vou mostrar esse modelinho aqui que eu estou usando Um, 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 um Um, 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 um o 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 olha que delícia eu vim aqui hoje comer mas pra vocês que querem conhecer provar também galera de São Paulo vocês também podem pedir com iFood olha que delícia até peguei o Instagram aqui ó pra mostrar pra vocês gente tem muita opção de golosemas gostosa tem milkshake tem salgado tem opções de doces tenho certeza que vocês vão amar deixar o Instagram aqui pra vocês irem lá pedir que eu tenho certeza que vocês vão amar a você cofre que delícia esse daqui gente chocolate rubi o bom é que ele não tem corantes uma delícia esse chocolate é muito diferenciado gente e olha quem vai comer os dias dieta gente mas eu vou comer um pedacinho não eu comi aquele lá eu comi um monte gente é muito gostoso é sério olha isso bela vou levar pra você surprise tô maravilhosa olha quem fala também veio aqui conferir a coleção não perde mais o mulherado vai amar amém olha mãe trabalha aí um pouco eu falei mãe vem aqui vai trabalhar um pouco aqui no cabelo tá olha vocês acham que tá fácil ser travesti nesse Brasil não é fácil não meu amor não é não enquanto vocês ficam aí visuando não é fácil querida se montar tá meu amor esse cabelo é só por Deus querido um peso é é preço da beleza é caro preço da montaria aí já vamos voltar com o cabelo normal não mãe é minha tela mãe é como é que é parece cabelo de fundo é que eu tô com medo é cabelo de fundo foi melhor acho que vou cortar o meio e vou dar pra você melhor coisa que você faz mas depois você não vai cuidar e vai jogar de fora melhor que ele ser o seu deixa crescer o seu era grandão você não cuidou quando eu mandava você meu filho era grande e bonito depois você quis se mandar colocou tudo que é merda no cabelo é o que virou todo ser humano que é desobediente a mãe é o que acontece fica o cabelo de toco a mãe ela veio tirar o cabelo tá dando uma palestra aqui mas é a realidade a pessoa não gosta de ouvir mas é a verdade eu vim falar pra vocês de coisa boa e coisa boa meu amor é sorteio que a gente participa segue as regrinhas e ganha-se ó feliz da vida gente o meu amigo Gabriel Rodrigues ele está sorteando uma BMW gente um carro e no dia 3 de fevereiro eu estarei presente lá no sorteio então ó vou deixar aqui pra vocês o perfil entra lá segue as regrinhas e boa sorte viu meus amores entra aqui que eu vou deixar o perfil pra vocês quem quer vai quem não quer dá desculpa ó Suane no cardio de hoje tem a minha companheira de treino hoje eu curica neném de mãe então não então não complica então não complica só pude casal só depois do carnaval sequenciagem toma toma sequenciagem pra pular pro tempo é hoje que ele paga todo mal que ele se fez o gol é louco isso ninguém vai te avisar toma vacilo não vai comer na minha tudo que você não fez seus amigos vão fazer gosta do mocinho mas se acaba no filão Oi gente eu tô bem em plena hoje né mãe é? você tá bem plena? mas olha o que que a minha mãe fez no tapete da academia tã 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 beijinho tchau tchau sem uma leve cooça olha que mesa linda que mamis preparou hoje pra receber a família que vai chegar daqui a pouco e olha só o que pedimos pizzaria da Toma Nick porque o pessoal aqui em casa é fã então vocês já sabem olha que delícia essa pizza gente é maravilhosa esse daqui ó portuguesa e essa daqui é frango com calabresa que a Bela ama esse daqui também é filadélfia frango com frango aquela pizza que você pede direto da Toma Nick e eu liguei e pedi meu amor então se você quer liga e pede porque vocês não vão se arrepender é uma delícia eu saio da dieta eu saio com gosto mas devido carnaval hoje eu não vou comer né mamis mas daqui a pouco daqui a pouco a minha mãe meus parentes vão chegar e eles falaram o Jaque pede a gente chegou aqui em casa ó a prima de anos a outra ó aí eles estão muitos anos viu agora a última vez que eu vi acho que eu nem lembro né tipo lembro vagamente já casou já tem filhos três e agora é tipo de volta para a minha terra de volta para ver a família estou muito chique ganhei mimos ó linda olha que fofo ó que lindo bem costurado tá não é essas coisas que vocês compram por aí de péssima qualidade não viu ó bem trabalhada essa bicha é bruta viu vocês entendem do negócio lindas amante olha que lindo e que capricho né minhas primas que fizeram elas fazem a mão olha só gente portadinho que lindo fizeram com meu nome olha só esse daqui ó é uma capa pra agenda amei 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 vou deixar o instagram delas aqui elas moram no interior de são paulo mas se vocês quiserem com encomendar fazer elas trabalham com com alta costura e ó qualquer modelo elas fazem diversas cores adorei e paga todo o mal que ele te fez cabelo ok sobrancelho ok maquinha tá ok a unha tá ok brota no bailão pro desespero do seu ex brota no bailão oi meus amores aqui é aquele meu irmão aqui hoje que tá chocolate 2 que ele ainda não conhece tá linda tenho certeza que você morra a mulherada vai arrasar valeu torta de frango e olha só você não vai comer essa pamonha não Bela? não por que que essa pamonha aí você não gostou não? não ela é ruim bom dia né bom dia né bom dia pros seguimores bom dia pra todo mundo né Bela bom dia pra nós bom dia pra Bela olha Bela ó Bela o que você tá comendo? eu não sei essa pamonha aí não Bela? não tá dura tem gosto de milho velho milho velho? menina ela odiou essa pamonha daqui dizendo que lá de lá de onde que é melhor Bela? lá de Rondô de lá uma delícia né nossa vambora então pra lá desastrada velha é você que é você não é velha não? não mas eu falei desastrada velha só mas eu sempre sinto velha você não é velha não é? não você vai ficar velha? não vai ficar sempre nova? sim você jura? uhum ah tá coitada vai nesse minha filha você aproveita enquanto você é criança porque quando você crescer minha filha você vai ter que trabalhar muito tá? você gosta de trabalhar? não é doida é? não gosta não? ó Bela e estudar? você gosta de estudar? vamos comprar material pra nós ir pra escola? não não? não vai pra escola não? Bela vamos lá comprar o material pra nós ir pra escola? não não? você não quer ir pra escola não? você não gosta de estudar? eu faço mas vai ficar mais ou menos é? ainda tá bebendo um pouco? daqui uns dias você vai ficar muito banguela você vai querer? quero é? você quer ficar banguela sem nenhum dente? como é que você vai comer? vai voltar a ser bebê? é é sem dente né? vou beber essa leite você viu como que ela fica? tá feliz aqui eu tô com três janelinhas você tá com três janelinhas? deixa eu ver a janelinha enquanto as crianças por aí ficam chorando fazendo piseira a Bela fica feliz né Bela com sua janelinha né? essa já não é feio era uma janelinha mas ainda até bebeu um pouco fica toda feliz agora vamos juntar tudo tem que ser criado né Bela tem que ser criado né Bela tem que ser criado né Bela depois vou colocar mais cebolinha que delícia uma costela aqui uma costela minha ela já fritou agora tá bastante legume agora eu vou levar a mandioca ó é a vaca tolá eita fica bom demais hein não mas a Michelle Lucerne gosta demais né Michelle é minha amiga sempre tá lá em casa ela adora isso aqui ó vaca tolada a Rosimar também não fica atrás só faz um cerro né Rosimar e Fernando olha aí que delícia que vai ficar olha aí Mago só olha porque quem vai comer sou eu e a Jaque né e o Osias e a Bela e o Anginevan não saiu olha aí Michelle Lucena Michelle Grohaus não sei se gosta tá fazendo massagem não tá doendo tá doendo dentro do osso tá fazendo massagem na minha perna e ela tá fazendo massagem gente olha só eu tô falando disso hein obrigado meu amor ô meu Deus massagem gostosa agora vou sarar né ah não fica triste não fica não fica triste não olha lá olha lá olha o palhaço passando lá na rua eu já esmaguei o meu dedo agora eu tenho que ficar mais fechando ela esmaga o dedo dela hoje como que é o nome que é negócio lá Bela muito perigoso avisa as crianças que é perigoso avisa olha aqui você quase perdeu o seu dedo hoje né ó gente tem que tomar cuidado viu as crianças vamos ficar as canelas vamos lá no mercado andando no mercadinho bem pertinho já vou avisar logo que não vou pagar é palafins pra você porque é muito cara nem adianta ficar brava você trouxe o dedo vamos comer a torta quem falou foi outra pessoa não foi o Maico caldo de chocolate de garota bem deliciosa pra colocar num bolo de chocolate que eu fiz eu faço visita ela faz tudo né pra visita pra mim ela não faz nada pra você eu fiz uma torta integral e eu saí fui viajar você deixou estragar você não guardou eu descobri tá você não guardar não precisa cortar eu conto a reza mas não falo só o Maico eu não sou cagueta Maico seu copoqueiro porque foi eu e você que foi deliciar com esse doce na hora que ela vê eu queria só esse canudinho aqui com sorvete dentro porque é o que eu gosto o único sorvete que eu gosto de tomar é nesse daqui daí eu como um canudinho nossa muito chique hein parabéns pra quem fez hein não faz mas eu tento bem que eu tento olha só um bolo de chocolate recheado com brigadeiro e cobertura e aí joguei com ralado olha só meu chocolate não ficou chocolate não ficou brigadeiro mesmo porque eu quis água na boca pra doidinha pra sobreviar essa pizza deliciosa olha só como que não vai dar água na boca olha da fome a grastrito que me perdoa mas hoje eu não resisto hoje eu como um pedaço de cada um porque eu não tô nem aí e a tomanix é a culpa da tomanix ah o pé de chumbo tava dirigindo chegou rapidinho 200 e pouco quilômetros chegou rapidinho né jaque essa daqui também é pé de chumbo tá pegou o carrão lá em rondônia e veio bater aqui pra comer as pizzas da tomanix as pizzas é uma delícia né prima agora você vai ver né ó uma só já dá pra encher a barriga ó dá pra família e ainda trouxe cano jaqueline jaque ela não trouxe caldo de cano que o caldo de cano passa da hora mas eu trouxe cano pra você chupar que você diz que gosta de chupar vaca olha aí duas olha aí e aí trouxe é chuchu trouxe olha aqui trouxeram manga de coração de boi grandona telona ó aqui mas não vou ficar mostrando não ainda trouxe plantinha pra mim ó essa aqui a minha tia falou que é uma benção pra mim sarar da gastrite eu tô tomando chá todos os dias e tá melhorando bastante minha gastrite esse chá aqui chá 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 que eu ganhei da minha prima querida olha ela me deu obrigada prima olha só eu vou carregar meu celular aqui e meu dinheiro que dentro quer ver quem me rola quero ver né prima e a prima também faz essa prima também faz duas e a Zé Cristina e a Zé é a Zé brindada essas minhas prima e a Zé brindada O que é isso?